Mancini 1160, estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Se crede, gente que coopera cresce. Volta às aulas com a Giga. Nesse Volta às Aulas, o lugar ideal para você comprar material escolar é na Giga. Só que você encontra a maior variedade com os melhores preços. A maior variedade em mochilas com preços a partir de R$ 24,99. Estojo escolar a partir de R$ 7,99. E mais, na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. A gigante do celular. Preço baixo é aqui na Sete Farma. Entregamos em toda a cidade no conforto de sua casa. E ainda, na compra acima de R$ 100,00, você concorre a uma explosão de prêmios e um carro zero quilômetro. Fone 3524-0730. E WhatsApp 99185-5418. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. Você pediu liquidação? Pedidos realizados Todimo. Compre em 10 vezes sem juros dos cartões, sem parcela mínima. Porcelanato 83x83, retificado R$ 79,90. Kit em SEPA Tema pronto para instalar R$ 989,90. Telha Brasilite 6mm R$ 84,90. Vitro alumínio branco R$ 299,90. Compre também pelo site Pedidos Realizados Todimo. Todimo, construindo o ano todo ao seu lado. Nós somos a pisadinha da explosão. Essa é pra tocar no seu ratinho. E pra bombar no TikTok. Avisa pra geral que hoje é curtição. Avisa pra geral que hoje o pai tá on. Tô pra me dar bem Tô pra explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão 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 É pisadinha da explosão É pra tocar no paredão Explosão Avisa pra geral que hoje é curtição Avisa pra geral que hoje a mãe tá on Tô on pra me dar bem Tô on pra explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão 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 É pisadinha da explosão Aqui no MS, pra explodir no Brasil E pra tocar no paredão TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro E aí, Rudi E aí, minha gente, tudo bem? Bom dia, muito prazer, Rudi Neiveira Chegando a partir de agora pra te fazer companhia No seu TVC Agora Lembrando que nós estamos ao vivo pela sua TVC HD Canal 13.1, pela Cultura FM 106,5 e também pelas nossas páginas Do facebook.com Barra Cultura TVC e também JP News E olha, o primeiro destaque é dela, Day Oliveira, nossa patrulheira Olá, Rudi, bom dia a você A toda audiência do TVC Agora Hoje eu falo sobre o IPTU 68 mil carnês foram impressos Neste ano de 2022 E para o contribuinte, uma boa notícia Não haverá reajuste O preço foi congelado e se mantém o mesmo Do ano passado Já já eu volto com todos os detalhes E olha, ontem, policiais militares Do Getan, do 2º Batalhão Realizaram a prisão em flagrante De um homem de 26 anos O que ele estava fazendo, já já eu te conto E nesta quarta-feira Também está acontecendo, desde o início da manhã O julgamento de Emileide Magalhães A mulher que teria matado a própria filha Aliás, enterrado A própria filha Viva E ao vivo, direto lá do fórum Aqui de Três Lagos Quem vai trazer informações pra gente É a nossa querida Day Oliveira Day, qual o seu destaque Diretamente aí, de frente ao fórum Oi, Rúdio Estamos aqui acompanhando a sessão de julgamento Que iniciou às 8 horas da manhã Desta quarta-feira Agora há pouco A Emileide Magalhães Acusada de ter matado a própria filha De apenas 10 anos de idade No mês de março de 2020 Já foi ouvida Tanto pela Defensoria Pública Quanto pela acusação Que está sendo feita pelo promotor Luciano Lara Leite Então, ela já foi ouvida Já já Eu retorno aqui Em frente ao fórum de Três Lagoas Para dar detalhes Deste depoimento Também das outras testemunhas Que já foram arroladas E detalhes sobre o caso Volto com você Perfeito, minha querida patrulha Já já então Ao vivo Day Oliveira Com informações desse caso Estarriquecedor E que chocou Todo o Brasil E temos ainda um balanço Sobre a saidinha De final de ano Dos detentos Dos apenados Destaque da minha querida Tati Simon Olá, Rúdio Bom dia pra você Bom dia a todos Informações hoje A respeito da saidinha temporária Viu? Os detentos de Mato Grosso do Sul Que saíram pra passar O final de ano Em família E eles ainda Não voltaram Um deles Inclusive É do semiaberto Daqui de Três Lagoas Os detalhes dessa informação É já já No TVC agora Tati, minha querida Muito obrigado Um abraço pra você E olha Outras duas pessoas Foram Suspeitas de participação Ali Do assassinato De Gittenberg No Ipacaraí Aquele assassinato Aquele crime brutal Bárbaro Banal Mais duas pessoas Suspeitas desse caso Foram também presas Ontem Pela Polícia Civil Aqui de Três Lagoas Oito moradores Foram contaminados Pela variante Da gripe Influenza H3N2 O último balanço Divulgado então Pela Secretaria Municipal De Saúde Indica que Oito Três Lagoenses Estão contaminados E em Paranaíba Houve aumento Nos casos De Covid-19 Ainda logicamente Reflexo Das festas De final de ano E ainda vamos falar Dos ataques De animais Peçonhentos Escorpiões Por exemplo Foram Oito Aliás Só nesse início de ano Já foram quatro pessoas Picadas Tudo isso E muito mais Pra você No seu TVC agora Então te convido A partir de agora Pra compartilhar A nossa live Também no Facebook Vai lá meu povo Compartilha Facebook.com Barra Cultura TVC E pra você que ainda Não me segue no Instagram Está aqui o meu endereço Lá o meu Arroba Rudinei Vieira No Instagram Se você preferir Se você chega lá Naquela Aquela ampulheta Né Que é a parte de pesquisa É só digitar lá Rudinei Vieira Você já vai me encontrar Me segue lá no Instagram Arroba Rudinei Vieira Pra gente poder Bater um papo Beleza Simbora meu povo Esse é o seu TVC agora Notícia, informação, interação Participação Tudo isso e muito mais Pra você Na sua TVC HD Canal 13.1 Olha Também tem o nosso WhatsApp Beleza 992344539 Pra você poder participar Participar junto comigo Manda sua mensagem 992344539 E olha O caso que está chamando a atenção Aliás, desde o início Hoje, então, acontece Está acontecendo já O julgamento Da Emily de Magalhães Mulher que teria, então, matado A própria filha De 10 anos Isso, por si só Já chama a atenção Já é uma notícia Estarrecedora A motivação do crime Seria por ciúmes A Emily de Tinha ciúmes Da filha De 10 anos Que vinha sendo abusada Sexualmente Pelo marido A matéria agora É do Alfredo Neto Está sendo realizado Nesta quarta-feira No Fórum de Três Lagoas Na segunda vara criminal O julgamento De Emily de Magalhães A mulher que Friamente E covardemente Torturou Espancou E enterrou A filha viva Em 2020 Na cidade de Brasilândia Emily de Magalhães Está sendo julgada A júri popular Pelos crimes De tortura Ocultação de cadáver Assassinato E também Por corrupção de menores Porque na época Ela coagiu O filho de 13 anos Irmão mais velho Da vítima A participar Das torturas E da morte Da menina Emily de Magalhães Teria matado A própria filha A pequena Gabriele Magalhães de Souza Que tinha 10 anos Na época Após a criança Relatar Para a mãe E para algumas Coleguinhas de escola Que o padrasto Teria abusado Sexualmente dela Irritado Irritado com a criança Pedindo para que ela Não comentasse nada E vendo Que os assédios Continuava Percebendo Que o marido Sentia mais atração Pela própria filha Do que por ela Emily de Magalhães Acabou tomando Atitude Não em acabar Com o homem Que colocava Tortura E medo Na sua filha Mas sim Em tirar a rivalidade Entre ela e a filha Optou Pela forma Mais covarde Pegou a filha No dia 21 de março De 2020 Levou a criança Até uma estrada vicinal Às margens De um lixão Na cidade de Brasilândia E com um fio De telefone Tentou matar A menina asfixiada Encontrou um buraco Onde havia Um antigo cumpiseiro E tentou enterrar A menina viva Foi para a cidade Tomou uma cerveja E acreditando Que a menina Poderia ser encontrada Resolveu voltar No local Percebeu que a criança Ainda estava viva Foi até a cidade Novamente Pegou o filho Mais velho De 13 anos E o levou Até o ponto Onde havia deixado A criança Ela estava em Procanelo Mas manhá Foi indo A puxar Para fora No cem Ela estava Em Procanelo Em cima dela Em cima dela Falei com ela Eu falei Se você está em cima dela Vou atriz E ela está em cima dela E aí Depois Depois Eu tinha a chave De caldo Eu queria para ele apertar a roda Só que nessa estava Com a chave da roda Ela falou Nada mesmo Ajuda agora Eu falei Não quero fazer isso Não Você vai Porque você já está no meio Aí eu fiquei Com a idade Ela vai matar Todo mundo Ela está com a chave da vitamina Novo O menino de 3 anos Contou na delegacia Que ouviu os gritos Da irmã Pedindo por socorro Ainda dentro do buraco Após retornarem para a cidade Emileide O filho de 13 anos Foram descansar E Emileide retornou Novamente Para ver se a filha Estava morta Após confirmar Que a filha Estava morta Emileide Retornou para a cidade E lá Procurou a polícia Aonde relatou Que teria matado A própria filha Emileide foi presa Em flagrante E desde então Cumpre pena No presídio feminino De Corumbá Aonde está Em uma cela especial Para não ser morta Pelas outras detentas Que ficaram indignadas Com o crime cruel Que a Emileide cometeu Agora No júri popular Que será transmitido Para todos Que quiserem assistir Pelo canal YouTube Emileide irá dizer O que passou Na cabeça dela Naquele dia Para cometer Um crime Tão bárbaro Tão cruel Contra a própria filha Que ela deveria Proteger Única e simplesmente Por ciúmes Por acreditar Que a menina Ataria mais A atenção Do seu esposo Do que ela mesma Olha gente É um crime Brutal Banal Covarde Faltam adjetivos Negativos Para descrever Esse tipo de crime Uma mãe Matar a própria filha Que estava sendo Vítima Do padrasto Estava sendo abusada Que deveria ser Protegida Pelo contrário Acabou perdendo a vida É Nada mais justo Que a lei Seja aplicada Com Com a máxima Com a máxima Severidade Com o máximo rigor E é pra lá Que a gente vai agora Pra frente do fórum Conversar com a Dai Oliveira Que é quem está acompanhando Esse julgamento Dai Bom dia Mais uma vez Bem-vinda Ao TVC Agora Bom, o que você tem De informações Até agora Até o momento Quem já foi ouvido Enfim O que você tem De atualização Sobre o julgamento Da Emileite Olá mais uma vez A você A toda audiência Do TVC Agora Olha a Ruth Pontuando Que o caso Aconteceu na cidade De Brasilândia E o júri Era pra ter Acontecido lá Mas as autoridades Preferiram transferir Para a comarca Aqui de Três Lagoas Por conta do caso Ter repercutido Pela cidade inteira Como Brasilândia Tem cerca de 11 mil habitantes E ela está sendo julgada Por júri popular Então eles preferiram Trazer aqui Para Três Lagoas Até por conta Da situação O julgamento acontece Através de videoconferência A Emileite Como eu disse Já foi ouvida Pela acusação Que está sendo feita Pelo promotor Luciano Lara Leite Aqui pela comarca De Três Lagoas Neste momento Ela está sendo ouvida Pela defensoria pública Que faz a defesa Dela neste caso Ruth Em nenhum momento Ela esbanjou surpresa Chorou Se emocionou A acusação O promotor Luciano Lara Até leu uma cartinha Escrita pela Gabriela Magalhães A filha Que ela está sendo acusada De ter matado Em 2020 E a cartinha Dizia Por várias vezes Trechos de Declarações De amor Dizendo até mesmo Que Gabriela Ela não vivia sem ela Em nenhum momento Ela apresentou Emoção E ela dava sempre Respostas curtas Disse ao promotor Que no dia Não estava No seu estado normal Quando cometeu Este crime E confirmou A versão Que ela já havia dado A os policiais Na época em que Ela procurou a polícia E confessou o crime De que ela não tem conhecimento Não tinha também na época A respeito Dos estupros Que a filha Relatou a ela E o filho Dela mais velho Que no dia Do crime Em que ela cometeu O crime Em que está sendo acusada Também já foi ouvido Tanto pela acusação Quanto pela defesa E contou A versão dele Do crime Disse Que não cavaram Nenhum buraco Quando ela levou A sua filha Próximo A MS40 Para cometer Este crime Diz que por várias vezes Ela enforcou Estrangulou Arranhou Empurrou E fazia sempre O possível Segundo as palavras Do filho mais velho Que estava No momento do crime Diz que a todo momento Ela fazia Machucava A filha De forma Que ela viesse realmente A perder os sentidos Parar de respirar A morrer E diz que no momento lá Eles não cavaram E que ele não ajudou A cavar Nada Na terra Que o buraco Em que a menina Foi encontrada Era um buraco De tatu Em que a mãe Segundo as palavras Do filho mais velho Que acompanhou o crime Colocou ela nesse buraco Aproveitou o buraco De tatu Para enterrá-la viva Ela gritava Por socorro Quando eles saíram Do local Ele disse Que a mãe Deixou ele Na porta do cemitério Voltou Já estava alterada Ele falou Que ela já havia Bebido no dia do crime Ingerido álcool Ela voltou Ao local Por duas vezes Para confirmar Se a filha Estava ou não morta Quando ela voltou Para pegar o filho Na porta do cemitério Em que ela havia deixado Ele disse Que ela estava Visivelmente embriagada Mas Que teria confessado Que voltou no local E a filha Teria morrido Já não estava mais Gritando por socorro E disse ainda Que a mãe Pisou Na filha Por várias vezes Para soterrar Cada vez mais fundo Ela na terra Para que ela ficasse lá E não voltasse à vida Não tivesse o problema Dela voltar a respirar Então Mostra-se De acordo com o relato Que a intenção Era realmente Matar esta criança Então Como eu disse Ela não esbanjou Em nenhum momento Emoção Deu as respostas Curtas Ao ser ouvida Pela acusação As testemunhas Ouvidas Pela acusação Até o momento Foi o delegado Tiago Passos da Silva O investigador Sérgio Almeida O investigador Alexandre Martins A conselheira tutelar Jaqueline Santos O Luciano Brito Que é policial militar E pela defesa O Tiago da Silva Delegado O delegado também Doutor Robson Gonçalves O investigador Alexandre Martins E o investigador Sérgio Almeida Ainda outra Testemunha Rolada Pela defesa É o investigador Douglas de Souza Nós seguimos Aqui em frente Ao fórum de Três Lagoas Para acompanhar Não há previsão Para término Porque a gente sabe Que Quando tem Uma sessão De julgamento Tem só o início Mas não se sabe Quanto tempo Vai durar Pelas situações Tanto da defesa Quanto da acusação E se há Indagações também Do júri popular Então A sessão pode se estender Durante o dia todo Acredita-se De acordo com informações Das pessoas Que acompanham A sessão do tribunal Do júri Da própria equipe Do fórum Aqui de Três Lagoas Que é a sessão Fim da hoje Que não vai se estender Por mais um dia No caso amanhã Mas a gente fica aqui Em frente ao fórum De Três Lagoas Acompanhando Para quem está em casa E quiser acompanhar também É só acessar O canal do Youtube Júris em Três Lagoas Está acontecendo ao vivo Neste momento Então as pessoas Podem também Acompanhar de casa Todas as testemunhas Todas as situações E o que está acontecendo No momento também E o resultado Desse julgamento Se ela será penalizada Julgada Vai continuar presa Ou não Eu volto com você Rody Dai Chocou Não só Acredito Quem está em casa Inclusive Nossa equipe Que está aqui No estúdio O depoimento Do filho Do irmão Da menina E filho de Emileide Que acabou presenciando Pelo menos Parte dessa brutalidade Desse crime absurdo Bárbaro Covarde O depoimento Do menino Acredito que até o momento Foi um dos mais fortes Porque ele presenciou Pelo menos Boa parte Dessa brutalidade Acontecida Com a própria irmã E ele Coitado Atônito Talvez Coagido Pela mãe Com medo Acabou não conseguindo Reagir E salvar A vida Dessa menina De apenas 10 anos Que vinha sendo vítima Que vinha sendo estuprada Abusada E a mãe A pessoa que deveria Proteger Da guarida Da abrigo Da apoio Foi quem Assassinou Covardemente Essa menina Da é o seguinte Ainda hoje Eu te chamo novamente De frente ao fórum Para você trazer mais informações E para atualizar a gente Do que está acontecendo Aliás O que está acontecendo Lá dentro do fórum Já já Eu chamo você novamente Para atualizar então O andamento Desse julgamento Que Sem dúvida nenhuma É um dos Que mais chamou a atenção Mas um dos crimes mais brutais Que aconteceram nos últimos anos Aqui na região da Costa Leste Do estado de Mato Grosso do Sul Uma mãe Não só Assassinou a filha Mas com requintes Não só de brutalidade De crueldade De frieza De falta de falta de qualquer sentimento De amor De empatia Todo aquele sentimento Que uma mãe deveria ter Ela simplesmente Naquele momento Era só Ódio E ódio Por um serzinho Inocente Por uma vítima Por uma criança Que vinha sendo Atacada e abusada Sexualmente Já já A gente vai dar continuidade No TVC Mas Daqui a pouco A Dai volta ao vivo Aqui de frente ao fórum Para trazer mais informações Sobre esse julgamento E logicamente A gente vai atualizando Essa situação aqui No TVC agora Olha Agora um alerta também Viu No final do ano Mais de 700 detentos Foram beneficiados Com a saidinha temporária Para comemorar aí As festas de Natal Ano Novo Com a família Mas desse total aí Pelo menos 4% Dos presos Não retornaram Aos presídios Do Estado Inclusive Tem foragido da justiça Aqui em Três Lagoas A Agência Estadual De Administração Do Sistema Penitenciário De Mato Grosso do Sul Informou Que dos 96 presos Que cumprem pena No regime semiaberto Em Três Lagoas Na colônia penal Industrial Paracelso de Lima Vieira Jesus Um deles Não retornou Ao sistema prisional Durante a chamada Saidinha temporária De fim de ano Em Mato Grosso do Sul A vara de execução penal Do interior Permitiu a saída De quase 800 detentos O prazo de retorno Desses presos Encerrou no dia 7 de janeiro O problema É que dos 776 Presos Beneficiados Beneficiados Com a saídinha temporária Em todo o estado 27 deles Ainda não retornaram Um desses detentos É um preso Daqui do regime Semiaberto De Três Lagoas Conforme a vara De execuções penais O detento Deve cumprir Alguns requisitos Para ter o benefício Da saída temporária Além do bom comportamento Não pode ter cometido Falta grave Na prisão E já deve ter cumprido Pena Pelo período Mínimo De 30 dias Também deve fornecer Comprovante Do endereço Onde poderá ser encontrado Durante o período Em que estiver Fora do sistema Penitenciário Os presos Não poderão Frequentar Bares Boates E nem ingerir Bebidas alcoólicas Entre as seis da tarde Às seis da manhã Também deverão Permanecer Nas suas casas Os presos Que não retornarem No período determinado São considerados Foragidos Da justiça Segundo a AGPEN Conforme a lei Os presos Em regime Semiaberto Tem direito A cinco saídas Ao ano Para ter o benefício Eles precisam Ter o cumprimento Mínimo De um sexto Da pena Se ele for primário E um quarto Se ele for reincidente Bom, a gente torce então Para que a polícia Consiga recapturar Esse cidadão aí Que não voltou Para o sistema prisional E logicamente Fica aqui o nosso apelo Para que Se faça também Um pente fino Nesse Nesses benefícios Lógico 4% Se for pensar bem É um número pequeno Em relação Ao tanto de presos Que ganhou a liberdade Mas Deveria ser 0% Deveria ser 0% Todos deveriam voltar Se Foram Conseguirem Esse benefício Então A justiça Precisa rever Alguns procedimentos Acredito eu também E olha Mais um Aliás Vocês lembram Daquele caso Do Gittenberg Assassinado aí No Pacaraí Com pelo menos 14 tiros Ao que tudo indica Ele foi assassinado Por engano Ele era o alvo Mas Não tinha nada Contra ele Ele foi alvo sim Dos assassinos De uma conspiração Mas Ao que tudo indica Ele foi assassinado Por uma Denúncia Por algo que ele Não teria cometido Na época Se falava o seguinte Essa mulher teria Falado com Os Parentes Com os familiares Que o Gittenberg Teria abusado sexualmente dela Esses familiares Começaram a fazer Ameaças Contra ele Ameaçando de morte Até Ele chegar A comentar Com os companheiros De trabalho Pedir para que O motorista Da empresa Passasse mais próximo A casa dele Porque ele estava com medo E infelizmente O pior acabou acontecendo No dia que ele estava Aguardando o ônibus Para ir para o trabalho Ele foi assassinado Com 14 tiros Próximo de casa Na época Uma pessoa Uma testemunha Teria relatado Para a nossa equipe Que uma mulher Passou pelo local Do crime E falou Olha Eu acho que é ele Eu acho que é ele Só que Depois que a polícia Conseguiu desvendar Todo esse embrólio E conversando então Com essa mulher Que já está Em poder da justiça Já está em poder do delegado O depoimento dela Toda hora muda Muita inconsistência Toda hora Ela Esse depoimento dela É contraditório Aliás Aliás A polícia Que investiga Não acredita Que O Gittenberg Teria feito Algo contra essa mulher Pelo menos De acordo com a investigação Sete pessoas Estariam envolvidas Neste assassinato Que também Foi brutal E covarde Quatro pessoas Foram detidas No final do ano passado Foi no final do ano passado Né Rosildo Se não me engano E agora Mais duas Foram detidas A Kelly Martins Conversou com o delegado Que está investigando o caso Mais duas pessoas Foram presas Por envolvimento Na execução Do trabalhador Francisco Gittenberg Morador do bairro Ipacaraí Aqui de Três Lagoas A execução Com mais de 17 tiros Ocorreu no dia 21 De dezembro De 2021 E a polícia Vem investigando o caso Desde então Quatro pessoas Já estavam presas E agora Mais duas pessoas Eu vou conversar Sobre este assunto Com o delegado Do setor De investigações gerais Da polícia civil Ailton Pereira Que está aqui comigo Delegado Obrigada pela entrevista Fala para nós então Como que ocorreu Como que vocês chegaram A essas duas pessoas Por envolvimento no caso No decorrer Das investigações Nós obtivemos Informações De que Essas duas pessoas Foram responsáveis Por apoio logístico Para obtenção Da arma Ocultação Dessa arma Arma essa Que foi utilizada Na execução Da vítima Francisco Tudo consta Segundo consta A A mandante Né Entrou em contato Com esse rapaz Que foi preso hoje Para que ele Conseguisse a arma E depois E depois Junto com essa Mulher também Que foi presa Hoje Eles auxiliaram Para que essa arma Fosse utilizada No crime Depois retirada Do local Do crime Escondida E até o presente Momento Essa arma Não foi localizada Então Essas duas pessoas Não tem nenhum Grau de parentesco Com a Pessoa que teria Denunciado o caso Com a pessoa Que seria a mandante Na verdade Não tem nenhum Grau de parentesco Né Das sete pessoas Envolvidas Cinco Tem parentesco Com a mandante Do crime Nós temos então Aí uma sétima Pessoa Que já está Comandado de prisão Expedido pela justiça Seria o executor Desse crime Quem é essa pessoa E ela já foi localizada É um sobrinho Da Da mandante Né Que foi presa No início E esse indivíduo Já com passagens Pela polícia Após o crime Ele fugiu da cidade E até o presente Momento Não foi localizado Delegado Explica pra nós Pra quem está Acompanhando Nossa programação Qual é o real Motivação Que a polícia Trabalha até o momento Da execução Deste trabalhador A mandante Ela alega Que teria sido Vítima de estupro Uma situação Meio confusa Que primeiro Ela falou Que teria sido Vítima de roubo Depois Ela passou Que teria sido Vítima de estupro Esse caso Do estupro Está sendo apurado Pela delegacia Da mulher Só que Ela cai em contradições Quanto ao autor Quanto ao número De pessoas Que teria participado Do estupro Porque uma vez Ela fala Que foi Uma pessoa Para a outra Ela fala Que foram Dois autores Deste estupro Então Resumindo Ela alega Ter sido Vítima Hoje Ela está Alegando ter sido Vítima de estupro Mas ela já falou Que foi Vítima de roubo Não sei Se ela tinha Alguma desavença Com a vítima A vítima Era uma pessoa Trabalhadora Não tinha Envolvimento Com o crime Era moradora Ali das mediações Então tudo isso Ainda está em apuração Para saber Se realmente Essa vítima Foi a autora Do crime Que a mandante Alega ter sido Vítima E essas sete pessoas As seis Que já estão presas E esse último Integrante do grupo Foragido Elas também respondem A outros tipos De crimes Dos dois Que foram presos Hoje Um já tem Passagem pela polícia Ele é integrante De organização criminosa Está cumprindo pena Em regime aberto Dos demais O executor Já tem Passagem pela polícia Já foi preso Também Várias passagens Algumas pessoas Não tinham Passagem pela polícia Mas eram Parêntes Ali da vítima No caso Da mandante Então Ela auxiliou Não fez nada Para impedir Sabiam que o crime Ia ocorrer Ajudaram a transportar Essa arma Também no momento Do crime Então por isso Todas estão sendo Envolvidas na investigação E por isso Todas estão presas Então a real Motivação Seria vingança É vingança Vingança Quais são os próximos Passos agora Da polícia O inquérito Agora está sendo Em fase de conclusão Com perícias Análise De bilhetagem E concluindo o inquérito Que a prisão Foi decretada Por 30 dias Pode ser prorrogado Por mais 30 dias Com a conclusão Do inquérito Será encaminhado Para a justiça Vocês já tem A identificação Desse suspeito Já sabe quem ele é Então Todos Todos os Sete Identificados O que está foragido Está identificado Está com o mandado De prisão Decretada Decretada Pela justiça E dirigências Prossegue no sentido De prendê-lo Delegado Eu agradeço Pela entrevista Agradeço Pelas informações E eu volto Com vocês Então Aos estúdios No primeiro momento Agora mais duas E uma ainda está foragida E ao que tudo indica É essa pessoa Que coloca Então Do atirador Fugindo do local Esse camarada Aqui Esse vídeo Foi flagrante Do momento Em que o atirador Foge do local Logo depois De atirar 14 vezes Contra o Gittenberg Esse camarada Aqui Esse assassino Estaria então Foragido De acordo Pelo que eu entendi O executor O atirador O assassino Foi quem Atirou contra o Gittenberg É a pessoa Que está foragida Então está presa A mulher Que teria então Dito que o Gittenberg Tinha alguma desavença Com ela Que tinha primeiro Depois invadido A casa dela Para roubar Com outra pessoa Que teria abusado Sexualmente dela Por isso Que o Isso trazido agora Pelo delegado Por isso que o depoimento Dela é muito contraditório E esse Executor O assassino Direto De Gittenberg Seria então O último a ser Localizado e preso Então que está Foragido A polícia A polícia agora Trabalha Juntamente com Outras polícias De outros estados Trocando informações Justamente para tentar Localizar Porque a identificação Dele já se tem Inclusive Já se tem Até a ficha criminal Dele Uma ficha extensa Por sinal Só que agora Então já tem A ficha dele Já tem a foto dele Já tem a identificação Só falta então Conseguir localizar O executor O atirador O assassino De Gittenberg Já foi preso Quem planejou Quem deu apoio Quem ajudou Na parte logística Inclusive na fuga Mas o atirador Diretamente Ainda não foi localizado É o único foragido Sete pessoas Envolvidas nesse caso Pelo menos seis São da mesma família E um Que seria esse aqui O atirador O assassino Estaria ainda foragido Mas a polícia Vai conseguir localizar Porque já está Trocando informações Com outras polícias Inclusive PM Polícia civil De outros estados Já está colaborando Com informações Para tentar então Localizar e prender O assassino De Gittenberg Rapaz casado Com filhos Infelizmente acabou Perdendo a vida De forma banal Inesperada Sem saber O porquê Estava sendo Que foi assassinado Sem saber a motivação E ontem Policiais militares Do Getan Do segundo batalhão Realizaram a prisão Em flagrante De um homem De 26 anos Com extensa Ficha criminal Quando furtava Um aparelho De ar-condicionado Para trazer informações Sobre esse caso A nossa querida Patrulheira Dai Oliveira Fala Dai Que caso é esse Rapaz foi preso Em flagrante Já um velho conhecido Da polícia Isso mesmo Velho conhecido Da polícia Já com passagens Ali com os militares O caso aconteceu Ali no bairro Santo André Próximo ao bairro Paranapungá Os dois ficam Coladinhos Isso aconteceu Na meia noite Desta quarta-feira Durante rondas No local Eles visualizaram Este homem De 26 anos Em um terreno baldio Tentando esconder algo Eles se aproximaram Do homem Então Para saber O que era aquilo E viram Que ele estava Com o ar-condicionado E a condensadora Do aparelho Para que ele funcione Com os fios cortados Ele confessou Que havia acabado De fazer o furto Numa residência Próxima Do local Onde ele foi encontrado E escondeu o aparelho Justamente Porque de longe Havia a viatura Da polícia No momento Da confissão Ele recebeu Voz de prisão Pelos militares E foi encaminhado Para a delegacia Juntamente Com o objeto Que ele furtou Eu volto com você Rod Perfeito minha querida Muito obrigado Viu Daqui a pouco Você volta Trazendo informações Também Sobre o júri Que está acontecendo Júri popular Da Emileide Mãe Teria assassinado A própria filha Já já Da Oliveira Volta ao vivo Trazendo atualizações Sobre este caso Minha gente É o seguinte Vamos para o intervalo Agora meu diretor Pode ser? Vamos para o intervalo Agora daqui a pouco Eu volto com muito mais Para você E olha Tem promoção Já vai mandando Sua foto para cá Porque Eu tenho uma parceria Muito bacana Com a Espaço VIP Sabe a Espaço VIP Aquela lojona Lindona No centro da cidade Que vende de tudo Roupa Calçado Bolsa Roupa infantil Adulto Homem Mulher Eu tenho uma parceria Muito legal com eles Então faz o seguinte Tira uma foto Agora mesmo Em frente a televisão Porque isso vai te render Coisa boa Faz o seguinte Fica comigo Daqui a pouco Eu volto com muito mais Para você No seu TBC No seu TBC Agora E equipe altamente qualificada Para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique Ela está comigo não só cuidando da minha saúde Como também da beleza do meu sorriso Na Oral Unique Você faz seus implantes em uma clínica premium Completa Com todo o conforto E com a máxima qualidade Total segurança Implantes dentários É na Oral Unique Agende já a sua avaliação Oral Unique Por você Sempre o melhor Volta às aulas com a Giga Vai comprar material escolar? Na loja Giga é o lugar Só na Giga você encontra a maior variedade em material escolar de toda a região A lista completa em material escolar está na Giga Tem mochilas, lápis de cor, cadernos, colas, canetas, tesouras e muito mais Aqui na Giga você encontra as melhores marcas com os melhores preços E ainda pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões É isso mesmo 12 vezes sem juros Estamos de volta minha gente Vamos agora para Campo Grande Diretamente para a rádio CBN Rádio que faz parte aqui do grupo R100 de Comunicação Conversar com o Marcos Moura Aqui comigo pelo menos é a primeira vez É a estreia sua comigo aqui no TVC agora né Marquinhos? Bom dia Rude Bom dia a todos que nos acompanham Pois é, minha estreia com você hoje aqui no TVC agora E vamos falar sobre o preço da gasolina Ontem a Petrobras anunciou um reajuste de 4% no preço da gasolina E de 8% no preço do diesel Rude Nós fomos atrás de mais informações sobre esse assunto E descobrimos que aqui em Mato Grosso do Sul O reajuste deve ser de 5 centavos em média no preço da gasolina E de até 10 centavos no preço do diesel Uma situação bastante preocupante Quando a gente pega o cenário de inflação do ano passado A gasolina teve em 2021 uma inflação de 41% O etanol de 62% E o diesel de 45% Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas O IBGE Isso aliado à seca do estado Esse período de estiagem que nós estamos vivendo Que impactou a produção de commodities como soja e milho Traz bastante preocupação para o futuro Porque com uma gasolina mais cara Com um diesel mais caro Pode acontecer esse repasse de preços Para o consumidor final Então os setores estão bastante apreensivos Com essa nova notícia A gente ainda não sabe ao certo Quando chega o reajuste aqui O PROCON-MS já disse que vai Fiscalizar os postos de gasolina E que esse reajuste só pode ser repassado Depois que os estoques acabarem nos postos Então nada de ir no posto Hoje já vê esse reajuste sendo repassado na bomba Porque ele ainda depende Dessa manutenção dos estoques Dos postos de gasolina Mas é muito importante saber que o PROCON Está nas ruas fiscalizando Para coibir irregularidades Que possam causar danos ao consumidor Destacar também que o próprio consumidor Deve agir como fiscal Percebeu que está tendo um aumento abusivo Fora do que é o esperado Entre em contato com o PROCON Marcos, meu querido, muito obrigado Pela sua participação Forte abraço Obrigado Valeu, estamos juntos Está aí Marcos Moura lá Da rádio CBN Campo Grande Rádio que também faz parte aqui Do grupo RCN de Comunicação E olha A Secretaria Municipal de Saúde Aqui de Três Lagos Informou que oito moradores Foram contaminados Pela variante da gripe influenza A H3N2 Essa cepa mais forte da influenza Eles estão hospitalizados E não tomaram vacina Contra a gripe em 2021 Outro alerta também envolve Os mais de trinta mil Três lagonenses Que até agora não receberam Essa vacina na cidade Vamos ver a matéria O surto de influenza H3N2 Em todo o país Já atingiu ao menos Oito moradores de Três Lagoas Todos os infectados Com a variante da influenza A Estão hospitalizados E nenhum deles Foi vacinado contra a gripe No ano passado A informação Foi confirmada Pela enfermeira Do Departamento de Vigilância Em Saúde Maiara Guedes Por enquanto Ainda não temos Um relatório Completo Ainda da nossa Vigilância epidemiológica Mas se sabe Que ocorre A transmissão comunitária Já no município Esses oito casos São casos de pessoas Que estão internadas No hospital Então somente A gente consegue Quantificar aquelas Pessoas que chegam Até o hospital Interno São oito moradores Que não vacinaram Por inúmeros motivos Contra a influenza Oito é o número Oficial de casos Confirmados Divulgado pela Secretaria de Saúde Mas o município Acredita Que existem Muitos mais casos Subnotificados Na cidade De pacientes Que fazem o teste Em laboratório Particulares E que não necessitam De internação Já que a rede Pública de saúde Só testa O paciente Que precisa ser internado Não Nossos postinhos Não fazem Nós somos um espelho Do estado Ainda não temos Esse exame disponível Que o estado Teria que ofertar Para nós Por enquanto O exame Só é realizado Dentro do hospital Por protocolo Mesmo com uma Mega vacinação Realizada aqui Na central de imunização No sábado Mais de 30 mil Moradores de Três Lagoas Ainda precisam Receber a vacina Da influenza Durante as 10 horas De mutirão Por aqui Apenas 970 pessoas Vieram Para receber a vacina Contra a gripe Nessa estatística O seu Carlos Não se inclui Tomou a vacina Da gripe Ano passado E está em dia Com as duas doses Da vacina Contra a Covid-19 Olha, primeiramente Cuidar da minha saúde A minha saúde Ela está em primeiro lugar Então para me proteger Contra os vírus O vírus da gripe A Sars-CoV-2 Com certeza Toda a família Está vacinada hoje Contra a Covid-19 O senhor foi acometido Pela influenza Em algum momento da vida Desde que a vacina chegou? Graças a Deus Não Nem eu Nem a minha família Todos nós tomamos As medidas necessárias De segurança O uso da máscara Álcool em gel Então nós conseguimos Até o momento Ninguém foi contaminado Na minha família Nem influenza Nem Covid-19 Nem influenza Nem Covid-19 Graças a Deus A transmissão da influenza Ocorre da mesma forma Que a da Covid Por gotículas Expelidas pelo nariz E pela boca Daí a importância De usar máscaras E álcool em gel Mantendo a higienização Constante das mãos Olha minha gente Os cuidados todos A gente já conhece Não é de agora A vacinação é importante Tanto da Covid Quanto da influenza Mesmo que não seja Uma vacina contra H3N2 Que é essa nova cepa Que está assustando bastante As autoridades de saúde Mas é importante Buscar aí Os postos de saúde Tomar todos os cuidados De prevenção O governo estadual Já disse que não haverá Nenhum tipo de restrição A não ser essa Que nós já conhecemos Que é aquele Manter o distanciamento Continuar usando máscara Álcool em gel Enfim Essas que a gente já conhece Então vamos deixar desse jeito Vamos continuar Levando a vida ao normal E logicamente Tomando todos os cuidados Necessários Para a gente também Não voltar Aquele cenário De um ano e meio atrás Olha Já está aqui comigo Meu querido Gladson Fala Gladson Como você está menino? Beleza puro E a galera da Espaço VIP? Estamos lá preparados Para receber os nossos clientes Firme e forte Serelepe Firme e forte Minha gente Olha só Eu acabei de fazer Uma baita De uma parceria Aqui com a Espaço VIP O Gladson já assinou Já está documentado Então se você Nesse momento Que está acompanhando O nosso TVC agora Seja pela TV Pelo canal 13.1 Seja pelo Facebook Na live Dá um print Na live Que já está valendo Ou até mesmo Pela cultura FM Pode tirar uma foto Do rádio Tira uma foto Em frente à TV Porque tem surpresa Especial para você Que acompanha o TVC agora Mas é exclusivo Para você Que acompanha o TVC Bom Gladson Vamos lá Vamos revelar Eu fiz uma certa Um certo suspense Mas está na hora De a gente contar Para o pessoal de casa O que vai ganhar Então se tirar uma foto Agora na frente da TV Isso aí Para os nossos amigos Clientes que estão Acompanhando O jornal da TVC Que tirar essa foto Vai ter mais 10% De desconto Em qualquer mercadoria Da loja A exemplo Esses calçados aqui Que estão com 50% De desconto Se for com essa foto lá Mais 10% Ou seja 60% de desconto Mas tem que mostrar A fotozinha no celular Que está assistindo o programa Gente Vocês estão entendendo O que eu acabei De conseguir para vocês Aí ó É o seguinte Vamos só dar um exemplo Quanto está Esse sapatinho aqui Da frente aqui Esse nude aqui Qual o valor dele real? Essa sapatilha O valor dela real É R$89,90 R$89,90 Agora volta para mim Porque não vai sair Por R$89,90 Com desconto R$44,90 R$44,90 Ok De R$89,90 Caiu para R$44,90 Mas se você tirar uma foto Agora de frente da TV Vai ter mais 10% Em cima dos 50% Exatamente Então o total de desconto Vai ser de 60% Sabe esse 50% aqui? Aplica mais 10% Sabe o que você precisa fazer? Tirar uma foto De frente da TV Tirar uma foto do rádio Dar um print Na nossa live E na hora de passar no caixa Você faz aquela surpresa Pega o que você tem que pegar Coloca lá no caixa Aí vai se aplicar O desconto normal De 50% Enfim Aí você mostra a fotinha E ganha mais 10% Exatamente Então Deixa eu fazer uma conta aqui Calma aí De R$89 Cai para R$44 Aí eu aplico mais 10% Mais 10% Menos R$4 Vai cair R$39,90 R$39,90 Mais ou menos Exatamente Um calçado feminino desse R$39,90 Vocês estão entendendo O absurdo Que nós estamos fazendo aqui É só para esse começo de ano Viu? Porque aí depois Queima de estoque Vamos falar a real É É para queimar tudo Mas temos grades inteiras De vários produtos lá É toda a loja Até 50% Com essa promoção de hoje Até 60% Que bacana Nós vamos dar mais 10% De desconto Por exemplo Agora a sandalinha Quanto que está? A sandália Rasteirinha R$74,90 É o preço original dela Com 50% de desconto R$37,45 Então desses R$37,45 E R$45,00 Aplica mais 10% Para quem levar A imagem A foto aqui Do TVC agora Pode ser uma foto Pode ser um print Pode ser a foto do rádio Da Cultura FM 106.5 Se você está me acompanhando Pelo rádio Você pode tirar uma foto Do rádio também Mostrar lá na hora do caixa Agora o sapatão bonito Marronzão aí O valor dele é original R$219,90 Está saindo a R$109,95 E é couro Viu minha gente? É qualidade Exatamente Quanto que sai hoje? R$109,95 Isso já com 50% Já com 50% Desse R$109,00 Aplica mais 10% Se tirar foto aqui do TVC E o... Eu esqueço o nome disso aqui? Como é? É uma sapatilha masculina É, mas tem um nome Me ajuda aí produção Vamos falar de sapatilha masculina Tá bom Mas tem um nome Que eu gosto de chamar isso aí Não é sapatênis? Não, não é um sapatênis não Não, é sapatilha masculina mesmo É sapatilha masculina Vai lá Isso é bom para dirigir É Ela é R$99,90 Está saindo hoje A R$45,90 Mocassim Valeu Matheusinho Mocassim Eu chamo de Mocassim É isso mesmo Esse Mocassim Então de R$99,90 Para R$45,90 R$45,90 Aí você tira a foto da TV Tira uma foto do rádio Tira um print da live E ganha mais 10% Só que detalhe Essa promoção é exclusiva Para hoje e amanhã Quarta e quinta-feira Depois perdeu Exatamente Hoje 12 de janeiro de 2022 E amanhã 13 de janeiro de 2022 Gostaria só de ressaltar Que é até 50% Mas o produto que estiver com 15% Ganha mais 10% Se estiver com 20% Mais 10% E por aí vai até Chegar aos 50% Mais 10% Viu só minha gente Então os produtos Da Espaço VIP Podem chegar até 60% De desconto Dependendo do produto Até 60% de desconto Se você tirar foto Da TV Se você tirar foto Rádio Se você tirar um print Da nossa live Então não perca Que só vale para hoje E amanhã Mas tem que voar Tem que correr E lembrando viu Não importa o tamanho Do desconto O crediário é próprio Você não precisa ter Aí cartão de crédito Não precisa nada Leva lá CPFRG Abre o seu crediário Na hora E parcela em até 10 vezes Sem juros Até 10 vezes sem juros Vocês estão pensando Olha a loucura 60% de desconto Até 10 vezes sem juros Crediário próprio Só CPFRG É só Espaço VIP Fazer um negócio para você Não perde tempo Cláudio Obrigado Um abraço Um abraço Todo mundo indo lá Vai ser demais Agora vamos para Paranaíba Porque a cidade vive Uma nova onda de covid-19 E os casos de contaminação Estão disparando Lá nesse início de ano Olá, bom dia Rudy Bom dia a todos que acompanham TVC Agora E Paranaíba vive Uma nova onda de covid-19 Causada principalmente Pelas aglomerações De final de ano O boletim epidemiológico Divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde No dia 10 de janeiro Foram realizados 250 testes rápidos Dos quais 68 deram positivo Para a covid-19 E 182 negativos Ainda conforme o boletim Uma pessoa está internada Na UTI devido a covid E outra por conta Da influenza H3N2 Paranaíba registra Um total de 5.293 casos Confirmados de covid Desde o começo da pandemia E se por um lado É preocupante o aumento De casos de contaminação O aspecto positivo É a importância da vacinação Na prevenção de casos Graves da doença É que Paranaíba já aplicou Um total de 72.074 doses De vacinas contra a covid-19 De acordo com o Celso Costa Que é o coordenador De imunização A vacinação da segunda dose Em grande parte da população Diminuiu os impactos Dessa nova onda Mas causa grande preocupação Ainda nesse período E vale reforçar Que as medidas Contra a covid-19 E a H3N2 Permanecem com distanciamento Seguro Uso de máscara Álcool em gel E principalmente Estar com a caderneta De vacinação Sempre atualizada E olha E olha Muita atenção viu Porque no próximo final de semana Tem força tarefa Para vacinação Contra a influenza Aqui em Três Lagoas E também Contra a covid-19 Informações agora Com a minha querida patrulheira Daia Oliveira Oi Rude Isso mesmo Diante deste aumento De casos Pessoas com sintomas gripais Novos casos De covid aparecendo Mas Neste final de semana Vai ter mais Esta força tarefa Para vacinação Contra a influenza E também Contra a covid-19 Quem pode se vacinar Contra a influenza É sempre bom A gente reforçar Isso aqui Porque muitas pessoas Continuam com dúvidas Tá Toda a criatura Crianças Somente aquelas crianças Com menos de seis meses De idade Não podem receber A vacina da influenza Tá Toda pessoa que tenha Mais de seis meses de idade Então pode Receber esta vacina Mas A pessoa não pode Ter recebido A aplicação da Vacina contra a influenza No ano de 2021 Se recebeu É só esperar agora A nova campanha De 2022 Quando começar Para receber Mas quem não foi imunizado Contra a gripe influenza Pode ir lá na central Imunização No próximo sábado Das oito Até as seis horas da tarde Para receber A dose do imunizante E contra a covid-19 O esquema vacinal Continua Para quem não recebeu A primeira dose ainda Segunda Terceira Quarta dose É só ir lá É só ir lá munido Do cartão De vacina Também de documentos Pessoais Lembrando que pessoas Adolescentes Menores de 16 anos Devem estar acompanhados Do pai Ou responsável Maior de idade Para poder Ser vacinado E atualizando Rude O boletim mais recente Emitido pela Secretaria Municipal de Saúde Nós estamos com Oitenta e nove Casos de covid-19 Esse boletim Emitido ontem Na terça-feira Dia 11 de janeiro Oitenta e nove Casos Casos novos De covid-19 Foram confirmados Aqui na cidade Dezesseis pessoas Hospitalizadas Até este boletim Emitido na tarde De ontem Dessas quatro Positivadas Para a covid-19 E quatro Positivadas Para a gripe H3N2 Que é essa cepa Que vem Da variante Da influenza A H1N1 Então novos casos Aparecendo E de acordo com o boletim Estamos com um caso a mais Do que na matéria Exibida agora há pouco Nove casos Já apareceu Mais um caso Então De H3N2 Aqui no município E a prevenção É a mesma Uso de máscara Distanciamento Uso constante De álcool gel Porque Muitas pessoas Com esses sintomas Aparecem aqui na cidade E somente o exame específico Constata se é Influenza H1N1 H3N2 Ou a covid-19 Eu volto com você Aí no estúdio Rude Tá, se prepara daqui a pouco Então a gente volta com você Para também atualizar A situação aí Do julgamento Que está acontecendo Aqui no fórum Da cidade de Três Lagoas Agora vem para cá Comigo Porque eu tenho um recado Importante para você Que acompanha O nosso TVC Presta muita atenção Eu vi meu povo Olha Presta só Atenção Nisso que eu tenho para você É ora única E referência em todo o Brasil Em implantes dentários Pensa só na oportunidade Que você tem De fazer o seu implante Numa clínica Que é referência Em todo o país Que você pode confiar Que você pode acreditar Que você pode ter a certeza Da qualidade Do bom atendimento É oral Única E minha gente Ali na Rosário Congro Três mil cento e sessenta Então presta atenção A mudança de chave A mudança da qualidade de vida Para você Começa a partir de agora Mas o primeiro passo Só depende de você Manda a mensagem A partir de agora Para o Nove 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 quatro Zero nove zero nove 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 Zero nove 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 quatro Zero nove zero nove Esse número de telefone É o WhatsApp Não perca tempo Mande mensagem agora Fazendo então O seu agendamento Agende então A sua avaliação Cadê meu diretor Coloca aqui Oraúnic meu povo Referência em todo o Brasil Para você Tá aqui ó Nove 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 Quatro zero nove zero nove É o WhatsApp Manda mensagem agora Salve na sua agenda Manda um alô Que o time da Oraúnic Vai entrar em contato com você Qualidade de vida Voltar a se alimentar De forma correta Com qualidade Voltar a sorrir Em todas as fotos Voltar a sorrir Para os seus amigos Voltar a sorrir Na rua Voltar a sorrir Sem motivo algum Mas com todos os dentes da boca Tá aqui ó Oraúnic Inflantes Rosário Congro 3.160 Anota esse número Por favor Minha gente Manda mensagem Faça a sua avaliação Agende a sua avaliação Vá conhecer a clínica Conversar com o doutor Luiz Guilherme Conversar com todos os atendentes Os dentistas Dar uma volta Uma passeada pela clínica Para conhecer de verdade Essa qualidade Que tem somente Oral Únique Que é referência em todo o Brasil Oraúnic minha gente Por você Sempre o melhor Agora papo sério hein Você já deu uma olhada aí No seu quintal Deu uma fiscalizada Uma olhada Uma limpada Porque somente este ano Quatro pessoas foram atacadas Por escorpiões Aqui em Três Lagoas E por isso É preciso ficar atento Com a limpeza De toda a casa Inclusive Fazer aquele alerta Para o vizinho também Vamos ver a matéria Que a gente preparou Sobre esse assunto Logo depois do Natal A Luiz e o namorado Passaram um baita susto No quintal de casa Qual que foi a sensação No momento que você foi Picada ali pelo escorpião O que você sentiu? Só dor O que você achou que era? Nada Tipo uma formiga Sei lá Queis bichinho Que fica aí andando Só Foi o Wellington Que desconfiou Que aquela picada Não era de um animal Qualquer A partir do momento Que ela falou Começou a doer muito Eu percebi Que não era Um bicho comum Aí eu comecei a procurar Porque como a gente Fica perto Tem o pasto aqui do lado A primeira coisa Que eu fui ver No chão Se tinha alguma coisa Vasculhei o chão Passei o pé Obviamente estava de chinelo Quando foi que eu Virei para trás No sentido Que ela rodou o pé Porque ela deu um pisão No sentido Que ela deu pisão Eu olhei E estava o escorpião Do lado da madeira Ou seja, bem próximo de vocês Isso, bem próximo da gente Aí quando você percebeu Que você viu Que era um escorpião Qual que foi a sensação? Fiquei com medo Qual que é o medo? Porque qual que é o medo? De morrer A partir disso A pressa foi para chegar na UPA Por lá o atendimento Foi imediato A Luísa foi direto Para a emergência A partir do momento Que eles viram O pote com o escorpião Já levaram ela para a triagem Fizeram tudo O que tinha que fazer nela E já enviaram para dentro da sala Para tomar O medicamento Apesar do susto A babá passa bem E não teve sequelas Mas o coordenador Do centro de zoonoses Everton Ottoni Alerta que em alguns casos O ataque pode ser fatal Justamente pelo escorpião amarelo Que atacou a Luísa No jardim das hortências Essa é a espécie Mais comum em Três Lagoas A maior ocorrência A maior ocorrência Que a gente vem Atendendo E vem acontecendo Esses acidentes É com os escorpiões Em específico É a espécie ali Que traz o nome Do Titius serrulatus Que é o escorpião amarelinho Que tem um tamanho pequeno As pessoas às vezes Acham que não Possa ter perigo Tem muito medo Do animal maior Que no caso É o escorpião vinagre Que não traz um risco A saúde humana Porém esse pequenininho Que é de maior ocorrência Praticamente Vamos dizer 95% É identificação É Titius serrulatus Além dos escorpiões Que só no ano passado Picaram pelo menos 88 pessoas Em Três Lagoas Essa época do ano Com chuva e calor Também atrai as cobras Para próximo das casas Esse vídeo aí Foi feito no final de dezembro Uma família do bairro Montanini Percebeu que no capô do carro Havia uma passageira Nada agradável Essa questão Do aparecimento Dessas serpentes Já Identificação pelos endereços Se caracterizam Em residências Ou até unidades Mesmo de saúde Que se residem Mais próximo Do ambiente Do habitat Desses animais São os limites Da cidade Limite com pasto Com área rural E já é um lugar propício Talvez Seja ali Um caminho de passagem Desse animal Se acidentou Por cair no asfalto E chegar até a residência Até aquela unidade Condomínios Por exemplo Que a gente vê Relatos vários Lá no Vilagem do Lago Porque é um local Que tem muita água É totalmente Uma parte natural Então é o habitat deles E essas proximidades Da área rural Não é Não é surpresa Acontecer isso E a indicação Para ambos os casos É sempre a mesma A indicação É que não tenha Nenhum contato Não vá tentar Mexer com um animal Desse Porque tem toda Uma técnica Para capturá-lo Que imediatamente Entre em contato Existem De ambas as espécies Animais que são Com veneno Perigoso A saúde humana Com animais Desses aí Das duas espécies Que não tem risco A saúde humana Então Precisa de uma Identificação Então se comunicar Com o Centro de Controle De Zoonoses Imediatamente Para que vá avaliar A situação Se estiver vivo Se estiver morto Mesmo assim É bom Que comunique Para que a gente Possa identificar De acordo Com como a gente Recebe Todas as instruções Da Civitox Que é um órgão estadual Que cuida De toda essa parte De animais peçonhentos Gente E o Everton Que é coordenador Do Centro de Zoonoses Aqui de Três Lagos Também dê algumas sugestões E de cuidados Que devem ser tomados Para evitar acidentes Por exemplo Deixar o quintal Sempre limpo Eliminar locais Com madeiras Frestas Em paredes Que são os locais Onde os escorpiões Mais gostam de ficar Onde eles se abrigam Do sol E das altas temperaturas Por exemplo Eles gostam de locais Úmidos e frescos Lugares com Muita barata Também Isso acaba atraindo Esses animais Peçonhentos Porque Essa é a alimentação Principalmente Principal do escorpião São as baratas Então locais Com muitas baratas Acabam atraindo Os escorpiões Outra dica importante Por tela Sabe aquela telinha Nos ralos Seja da lavanderia Às vezes Da de uma área Até mesmo Do banheiro Colocar tela Ou até mesmo Aqueles ralos Que é possível Fazer então O fechamento Ou seja Isolar Quando não está sendo Utilizado Sabe por quê? O escorpião Ele acaba subindo Pela tubulação De esgoto Porque ele anda Atrás das baratas E é onde elas ficam Então acaba sendo Uma porta de entrada Para o bicho Para a casa Por exemplo Para o banheiro Para a lavanderia E aí eles acabam Entrando tranquilamente Nas residências Também é bom Colocar aqueles Aquelas Almofadinhas Embaixo da porta Para evitar que eles Passem por debaixo da porta Vedar muito bem As janelas Enfim Todas essas medidas São para evitar Que o animal Entre em casa E obviamente Acabe fazendo O morador Vítima Só que mesmo assim A gente também Tem que tomar Todos esses cuidados Com a casa do vizinho Fazer esse alerta Conversar Porque não adianta nada Você deixar a sua casa limpa E o vizinho Deixar a casa dele suja Porque o escorpião Também Ele não vai se limitar A um quintal Ele pode ir visitando Outras pessoas Em outras residências Ano passado 88 pessoas foram picadas Esse ano Quatro acidentes Já foram registrados Vamos tentar evitar Porque esse escorpião Amarelinho Pequenininho Esse é o venenoso Aquele grandão O vinagre O escorpião vinagre Ele não tem veneno A picada dele Dói uma barbaridade Mas ele não tem veneno Já o amarelo Pequenininho É o perigoso É que tem veneno Olha Vem pra cá Porque presta muita atenção Minha gente Atenção Atenção Você que vai comprar Material escolar O nome certo E o lugar exato Pra você É Giga Na loja Giga Você encontra A maior variedade Com os melhores preços Em material escolar Presta atenção Antecipe a sua compra De material escolar Na Giga Sua lista completa Pra voltar às aulas Você encontra na Giga Minha gente Confira algumas ofertas Lá por exemplo Você vai encontrar Mochila infantil Da marca Rio de Ouro De R$ 34,99 Por R$ 24,99 Olha que barato Caderno de desenho Cartografia Com capa dura 60 folhas Somente R$ 8,99 Massa de modelar Com 12 marcas Acrilex Apenas R$ 5,99 Giz de cera Com 12 cores Somente R$ 5,99 Essas e muitas outras ofertas Você só encontra na Giga A Giga ainda parcela Suas compras em até 12 vezes Sem juros nenhum Nos cartões Isso mesmo meu povo Tudo em 12 vezes Sem nada de acréscimo Sem nenhum juros Nos cartões Lá na Giga Vem pra Giga Você também Na rua Doutor Munir Tomé 451 Esquina Com a Avenida Antônio Trajano dos Santos Tem estacionamento Tem ar-condicionado Tem bom atendimento Tudo isso pra você Aqui ó Na Giga No centro da cidade No coração de Três Lagoas E agora vamos saber Como que fica o tempo Com a dona Kelly Martins Olá Rude Bom dia pra você Bom dia a todos Olha o céu amanheceu Parcialmente nublado Nesta quarta-feira A temperatura ficou Um pouquinho mais amena Desde o início da manhã E a previsão É de pancada de chuva Ao longo do dia Pela manhã Em alguns pontos Da cidade Foi registrada Uma fina garoa E a instabilidade No tempo Então continua No período da tarde Em todas as regiões De Mato Grosso do Sul Nesta quarta-feira A temperatura máxima prevista É de 30 graus Aqui em Três Lagoas E para quinta-feira Não tem Viu previsão De chuva Na região leste Do estado Mas a temperatura Não deverá ser Tão alta Assim como Na semana passada Olha só Três Lagoas Apresenta Uma temperatura mínima De 20 graus Com uma máxima De 31 Já o município de Paranaíba A mínima de 19 E a máxima Também de 31 Aparecida do tabuado Terá uma mínima De 20 Máxima De 30 graus Já o município Aqui de inocência Também uma máxima De 30 Água clara Então 22 graus De mínima E uma máxima De 31 graus Essa previsão De chuva Aqui para a nossa Região leste Deve permanecer Até sexta-feira Só que não é Um volume muito alto Apenas pancadas De chuvas Em algumas regiões Hoje mesmo O volume não deve ser Alto Se chover No período da tarde Temos aí Essa fina garoa E alguns pontos Da cidade E esse climinha Deve permanecer Até sexta-feira Depois Como nós apresentamos Aqui ontem O meteorologista Natália Abrão Falando Que as temperaturas Voltam a subir No final de semana E na próxima semana Podemos ter aí Os dias mais quentes Dos últimos anos Em Mato Grosso do Sul Durante o verão Então é importante Se preparar Então vamos saber Como é que está lá fora Você que nos acompanha Por imagens Vê aí Imagens da Avenida Eloy Chaves Aqui pertinho No bairro Vila Nova O céu parcialmente Já coberto Por nuvens Indicando Que poderá chover No período da tarde Temos aí Já uma temperatura De 31 graus Olha só Então poderá ficar aí Nessa temperatura média Hoje 31 Com uma sensação Chegando até 32 graus Sempre temos Uma sensação Um pouquinho maior Mas com essa previsão De chuva aí Que pode deixar o clima Ainda mais ameno No período noturno Continue com a gente Aqui no TVC Agora Vamos rapidinho Para o intervalo Voltamos já já Todo sábado Às 11 da manhã Na Cultura FM E TVCHD RCM Negócios Os maiores formadores De opinião Da nossa cidade E região Em uma conversa franca Com André Milton Empreendedorismo Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos Da nossa economia estadual RCN Negócios RCN Sports Ainda hoje Meio dia e meia Você pediu liquidação? Pedidos realizados Todimo Compre em 10 vezes Sem juros dos cartões Sem parcela mínima Porcelanato 83 por 83 Retificado 79,90 Kit em Cepa Tema pronto para instalar 989,90 Telha Brasilite 6mm 84,90 Vitro Alumínio Branco 299,90 Compre também pelo site Pedidos realizados Todimo Todimo Construindo o ano todo Ao seu lado Olha, vamos voltar lá fora Em frente ao Ao fórum Com a Day Oliveira Que ela já vem justamente Para atualizar a situação Do julgamento da Emilane Que está acontecendo No fórum aqui de 13 Lagos O crime que aconteceu Em Brasilândia Mais um fórum Aliás, o julgamento Está sendo aqui Em Três Lagos Day, o que você tem agora De informação e de atualização Sobre esse julgamento? Oi, Rude Após Emileide Magalhães A ré ser ouvida Tanto pela acusação Quanto pela defesa Houve uma parada Para intervalo Aqui na vara criminal De Três Lagos Após este intervalo Após este intervalo No retorno Da sessão de julgamento Deve sair então A sentença De Emileide Magalhães Acusada de matar A própria filha Em 2020 Lembrando Que neste caso Como ela matou A filha Por relatos De Gabriele De 10 anos A filha que morreu De estupro Do padrasto Ele está preso Viu, Rude Foi condenado A 20 anos De prisão Pediu nulidade Da pena Mas não conseguiu Então se mantém preso Durante o depoimento De Emileide O promotor De acusação Leu inclusive O laudo Quando o padrasto Foi condenado Que dizia Que as partes íntimas De Gabriele De apenas 10 anos Após o exame Necroscópico Apresentava Agressões Apresentava E constatava Que ela sofria Práticas de abuso Sexual E muito brutas Inclusive Ela tinha feito Esse relato Primeiro Para uma colega Da escola Depois para a tia E veio acontecer Então Toda esta Infeliz situação Então neste momento Sessão de julgamento Parou para um intervalo No retorno Que a gente não sabe E não pode precisar Daqui quanto tempo Ela retorna Mas não deve demorar muito Deve sair então A sentença De Emily de Magalhães De 30 anos E a gente vai atualizando A população Através do nosso portal RCN67.com.br E através dos nossos noticiários Eu volto com você Rúdia Tá, obrigado Viu? Parabéns pela cobertura Qualquer informação Qualquer novidade Logicamente você pode acessar Então como disse Aqui a Adal Oliveira O nosso portal RCN67.com.br Valeu minha querida Um abraço para você Olha, a gente continua Com o nosso TVC E agora Vem o momento Do esporte Destaques Do RCN Esportes Que chega daqui a pouco Meio dia e 30 Aqui na sua TVC HD Fala meu amigo Rúdia Uma pausa aí Nas notícias pesadas Dessa quarta-feira Para falar de esporte Meu amigo A rodada da Copinha Vem se finalizando E vai começar O mata-mata Ontem O Vasco da Gama Conseguiu aí Passar Pelo time do SKA O São Paulo De virada Também Conseguiu se classificar Em cima do São Caetano Ó Em fevereiro Tem o Mundial de Clubes E o Palmeiras Já está se preparando Para encarar Essa pedreira E claro Que a gente Não poderia De deixar de passar Em branco Luísa Batista Triatleta Conquistou No último domingo O Ironman Em 70.3 Em Pucon No Chile Resultado Ainda deu a ela O direito Quebrar o recorde Meu amigo Ó São três modalidades Natação Ciclismo E corrida Ela fez em quatro horas O restante Eu deixo para falar Daqui a pouco No RCN Esports Rude Pelo amor de Deus Eu já fiquei cansado Só de ouvir Daqui a pouco Medir 30 RCN Esports Com Israel Espíndola Aqui na sua TVCHD Canal 13.1 Minha gente Eu sempre falo aqui também Da sintonia Do nosso canal Da TVCHD Muitas pessoas ainda Que não conseguem Sintonizar Faz aquela Aquela busca de canais Aquela sintonia fina Enfim Automática E sintoniza E sintoniza a gente Canal 13.1 Se você conhece Alguém que ainda Não está conseguindo Assistir a TVCHD Fala Olha É só colocar Na antena normal É rede aberta TV aberta HD Digital Faz a busca Automática de canais Canal 13.1 É a sua TVCHD Agora vamos falar De carnê De pagamento Do IPTU Eles já estão Disponíveis Através do site Da prefeitura De Três Lagoas E a partir do dia 20 de janeiro Os boletos Começarão A ser entregues Pelos correios Vamos ver Cerca de 68 mil Carnês do Imposto Predial E Territorial Urbano O IPTU Foram impressos Neste ano O número é maior Em relação ao ano passado Com a construção De dois novos loteamentos Cerca de 1.500 Novos lotes Quem quiser fazer O pagamento Seja do valor total À vista Ou da primeira parcela Já pode imprimir O carnê Pela internet Basta acessar O site www.trêslagoas.ms.gov.br E clicar no menu Tributos Sim, os correios Já vão fazer a distribuição A partir do dia 20 E quem quiser Já pode estar pegando Pelo portal da prefeitura Trêslagoas.ms.gov.br Vai entrar na parte De tributos IPTU E aí vai precisar Do CPF Ou do CNPJ E o número do BIC Que é o número Que vem impresso No carnê de IPTU Antigo Com esses dados Já consegue fazer A impressão E o pagamento Também do carnê Desse ano O vencimento Da primeira parcela Ou do pagamento Total à vista Será no dia 10 De março Para pagamento À vista O contribuinte Tem 20% De desconto Se vencer Passado Do dia 10 De março Para o dia 11 Por exemplo Ele já não vai conseguir Pagar mais Com os 20% De desconto Automaticamente O sistema Entende Que foi parcelado E aí ele terá Que trocar Essa guia Da primeira parcela Ou vindo pessoalmente Aqui na prefeitura Na tributação Na avenida Rosário Congro 285 Ou através do site Pode ter alteração Se você aumenta A sua casa Construiu um pouco mais Fez a regularização Aí sim Vai aumentar o valor Mas se não teve mudança Alguma de construção Não teve mudança Não construiu uma casa Num terreno baldio Nada Aí continua o mesmo valor Do ano passado Com o congelamento Do preço O diretor Do departamento De tributação Diz que Três Lagoas Vai na contramão Da maioria De outras cidades Do país A gente vê cidades Aqui por perto Mesmo da região Que tiveram aumentos Bem maiores Até que esse Da inflação O índice deles Eram outros E eles aumentaram Bem mais Que a inflação Ou As cidades Que até Aplicaram E depois recuaram Desse aumento A gente já vinha Estudando isso Já vinha olhando isso Desde julho Do ano passado Que a inflação Seria em torno De 10% E desde então Com a equipe Da fiscalização Da Secretaria de Finanças Juntamente com o pessoal Do gabinete E do prefeito Já estava se estudando Essa maneira De não aplicar Esse índice Para esse ano Em 2021 A arrecadação Do município Com o pagamento Do IPTU Foi de 30 milhões 527 mil reais Uma arrecadação 5,9% maior Em comparação Ao ano De 2020 Olha Vem pra cá Comigo Porque eu tenho Um recado Muito legal Pra você Que acompanha TVCHD Tem muitos ingressos Do Festival Lendário Burger De presente Pra você Então presta atenção Porque pra participar Você tem que mandar Uma selfie Assistindo o programa Para o nosso Para o nosso número 9-9234-4539 Contando pra gente Por que você merece Ganhar o ingresso Para o maior festival De hambúrgueres Do Brasil É o Festival Lendário Burger Quando você Quando você enviar Quando você enviar a sua selfie Você vai receber Um link No WhatsApp E através desse link Você vai preencher Fazer ali o seu cadastro Com seus dados E pronto Já estará concorrendo Tem sorteios No RCN Notícias No TVCHD Aqui no seu TVCHD No programa Casa é Sua No RCN Esportes Tudo isso Minha gente Pra você poder curtir O maior festival De hambúrgueres Do Brasil Imagina só Nesse festival aí Você come A vontade Hambúrguer E batata frita É ou não é Uma grande oportunidade Festival Lendário Burger Promoção Grupo RCN De comunicação E TVCHD Manda sua foto Pro nosso WhatsApp Preencha lá O cuponzinho Virtual E pronto Já estará concorrendo Legal? Demais né? Agora já está por aqui Nossa querida Mari Verdã Fala Marizinha Tudo bem? Como que você está? Estou bem No lado novo hoje Pois é né Invertemos hoje aqui Que é pra dar uma diferenciada Uma mudada Tem fotinhas? Temos muitas fotinhas Tem uns roxinhos novos aqui Olha aí Vamos ver então Essas fotinhas bonitas Da galera que está participando Junto com a gente Bora Rúd O que é isso? Olha esse aqui é o Samuel Ele completou Cinco aninhos No último dia 10 E quem mandou uma foto dele Foi a vovó Márcia Lá do Sete Sul E a vovó Márcia Também mandou uma próxima foto Que é aniversariante hoje Essa daí É a A Rafaela E hoje ela completa 11 aninhos Rafinha Beijo pra você Que Deus te abençoe Hoje e sempre Tá bom? Feliz aniversário Minha querida Beijo Rafa Beijo Samuel também Temos Temos muitas aqui Olha a próxima aqui É a Rosane Assistindo a gente Rosane assistindo a gente Rosane Lá do meu bairro Lá da sua quebrada Jardim Maristela Lá onde você comanda tudo Não No meu bairro mesmo Ah tá Maristela Jardim Maristela Você morava Não Lá no Maristela Tá bom Entendi Entendi Um abraço e um beijo Pra toda a galera Do Jardim Maristela Um beijo galera E esse lindão aqui É lindona É lindona Essa é a Madô Madô Beijo do Tio Ruth pra você Que representa todos Os nossos telespectadores Lá do Jardim Dourados Beleza Abre um pouco mais a imagem Pra mim Nosso querido Rosilio Que eu tô quase Batendo com a cabeça Aqui ó No QR Code Próxima fotinha Olha aí Madô Madô Aqui ó Vai lá na Espaço VIP Viu Madô Que aí você ganha Mais 10% De desconto Com essa fotinha aí Mas tem que ser hoje e amanhã Olha Quem que é essa lindeza Aqui também Essa é a Elisângela Ela fala lá do Santa Terezinha E ela assiste a gente Todos os dias Elisângela Você também tirou a foto Na hora que a gente tava falando Da Espaço VIP Vai lá Com a selfie Em frente à TV Você ganha mais 10% De desconto Isso mesmo Além dos descontos Que já estão Perdíveis lá Isso mesmo Quem mais? Próximo aqui Olha aí Ó Mandou uma fotinha de você também Com aqui o Gladson Né Lá da Espaço VIP Isso Quem mandou foi o José Terezo Que tá assistindo a gente José Terezo Espaço VIP Com desconto de até 50% Em toda a loja Com essa foto aqui Você ganha mais 10% Mesmo Próximo aqui É o Sérgio E a Luciana Ele mandou essa foto E a próxima é ele E ela Que viu Os dois Olha Casalzão bonito Tá sempre ligado aqui Na TV Casal né Casal Não quero dar mancada Aqui Mas esses irmãos Né Enfim Bom Ele mandou Sérgio E a Luciana Né Então um beijo Pra vocês Um beijo Tem mais? Vamos dar acelerado Que o diretor Tá brigando comigo Temos mais uma Essa daqui É a Yasmin Ela tá completando 5 meses hoje E ela fala lá No bairro Paranapungá Fofura Olha Eu O coração De verdade Enche de alegria Ontem eu tava lá No Jardim das Hortências Veio uma molecada Conversar comigo E me Dizer que assiste a gente Ó Alô meu povo Do Jardim das Hortências Um beijo pra vocês Obrigado pela moral E pelo carinho De todos aí Tem mais fotos? Por hoje é só? Acabou Então Intervalo E a gente volta já Porque daqui a pouco Tem um desafio ronda Tem Ah e falando nisso O pessoal tá pedindo o telefone Depois você reforça o telefone Não é nesse WhatsApp Que manda as fotinhas Tá? É em outro telefone Que o Rui vai falar pra vocês Olha A gente tem uma coisa boa Pessoal Na sexta-feira Hoje não É Eu tô sabendo já Rapaz Na sexta-feira Deixa eu dar um spoiler aqui Me conte Hoje é quarta? Eu estou negociando Com a direção Porque nós já revelamos Na semana passada Um número Que é a milhar Sim Doutor Paulo Deixa eu chamar de doutor Porque agora eu quero agradar ele Doutor Paulo O doutor Paulo Já está quase cedendo Quase autorizando Revelar mais um número Segundo número É Aí Rúdi Tá bom diretor Tá bom Tá gritando Intervalo e a gente volta já Não sai daí minha gente Saúde da família É pra gente cuidar Com amor Ainda mais agora E sabe qual é o lugar ideal Pra cuidar bem De quem você ama Vem com a gente Amor Saúde É a maior rede De clínicas populares Do Brasil No Amor Saúde Você tem consultas médicas Odontologia E exames Em um só lugar Você é atendido Com todo carinho E por um preço que pode pagar Aí eu vi vantagem Marque sua consulta Através dos nossos canais De agendamento Amor Saúde Quem ama Cuida Qualidade de vida Também passa Pelo seu bem-estar E para estar bem O seu sorriso Deve estar em dia Pra voltar a sorrir A Hora Unique Cuida de você Do começo ao fim Oferecendo todos Os tratamentos No mesmo lugar Desde uma limpeza Até implantes Com a máxima Qualidade e segurança A Hora Unique Conta com o time De especialistas Pronto pra te atender De uma maneira Diferente, humanizada Equipamentos modernos Como raio-x Panorâmico digital E até centro cirúrgico Especializado Por isso que eu escolhi A Hora Unique Pra cuidar do meu sorriso E nós queremos Cuidar de você também Hora Unique Implantes Você pode E merece melhor Nasce o novo centro De oftalmologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos Mais modernos Na medicina Para os tratamentos Oftalmológicos Tudo isso Em um hospital Que você já conhece Centro de oftalmologia Do Hospital Auxiliadora Sua clínica Com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada Para atender você E sua família Hospital Auxiliadora 101 anos De cuidado com a vida Estamos de volta E a partir de agora Começa o desafio Honda Minha gente Quase 40 anos No mercado A moto 3 Concessionária Autorizada a Honda É referência Quando o assunto É compra e venda De motos novas E seminovas A moto 3 Também possui A maior oficina Especializada da região Com mecânicos Treinados pela fábrica E produtos originais Honda Isso sem contar Na boutique de roupas E acessórios Que você só encontra aqui Faça parte da nossa família Seja a Honda Moto 3 E valendo R$ 1.020 Manda sua mensagem Para cá 996 927362 Para se cadastrar No desafio Honda Deixa eu saber Quem está ao vivo Comigo Alô Oi Quem fala Juliana 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 Isso Tudo bem Juliana Qual que é o seu bairro Colino Colinos Isso Legal Bacana Já sabe como funciona O desafio né Sim Então coloca pra mim Aqui minha produção A placa da Honda Moto 3 O primeiro número A gente já sabe Que é o número 1 Essa é a hora Isso Número 1 Alô Juliana Então é o seguinte Você precisa acertar o restante Qual que é o segundo Na sua opinião 4 4 Beleza Vamos lá Minha produção Coloca o 4 aqui Agora o terceiro número Qual que é 5 5 1 4 5 E o terceiro Aliás o quarto número 3 3 14 53 1 4 5 3 Será que a Juliana Vai levar pra casa 1.020 reais Do desafio Honda Atenção Que rufem os tambores Minha produção Vamos saber se 1.453 É o numeral Que vai levar pra casa Então vai entregar Para a Juliana 1.020 reais Imagina só Força Juliana Força Sorte pra você Vamos saber Não é Não Ô Juliana Querida Não foi dessa vez Tá bom Mas fica tranquilo Que você pode continuar participando Tá Um abraço Um beijão Um abraço Veio Olha só meu povo Acumulou de novo 1.040 reais Amanhã Quinta-feira Voltamos Com o TVC agora E também com o Desafio Honda Muito obrigado Fiquem com Deus E até mais Bora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor, saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Volta às aulas com a Giga Nesse Volta às aulas O lugar ideal para você comprar Material escolar é na Giga Só aqui você encontra Três Lagoas aulas com a Giga